Fala fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Ricky e no vídeo de hoje, no vídeo de hoje, eu vou contar para vocês nessa Hunter Week o porquê que a Hunter 350 é a melhor moto da Royal Enfield atualmente. Bora lá, segue a vinheta! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Bem pessoal, mas antes de começar esse vídeo eu quero dar um recadinho para você que mora nas imediações de Osasco, Carapicuí e Bicotia. Você sabia que aí pertinho de você tem uma das mais mais renomadas concessionárias Yamaha do Brasil? Eu estou falando da Dicrabi. Dicrabi é a sua melhor opção quando o assunto é Yamaha em atendimento, pós-venda e capacidade de negociação. Dicrabi! Pode entrar em contato em um desses telefones que você com certeza vai ter a melhor experiência e Yamaha do Brasil. Dicrabi! Pessoal, mas é o seguinte, eu vou subir na moto agora e nós vamos bater esse papo que eu vou dizer o porquê que a Hunter 350 é a melhor moto da Royal Enfield atualmente. Bora lá! Bem pessoal, vamos lá então que eu vou contar para vocês o porquê que a Hunter 350 é a melhor moto da Royal Enfield atualmente aqui no Brasil. Então não é segredo para ninguém, eu já fiquei com essa moto aí por muito tempo, já testei com triper, sem triper, diversas cores, vocês acompanham lá no meu Instagram o papo na moto oficial. Vocês vão ver os stories lá, diversas fotos, filmes, gravações com essa moto. Então eu sei aqui do que estou falando, até mesmo que eu tenho a possibilidade de comparação, porque eu já fui o proprietário de uma Meteor 350, eu fiquei por mais de 20 mil quilômetros com a minha amarelinha, com a Sedex e também já fui proprietário de uma Royal Enfield e Marea em 2019, vendi, sou proprietário de novo de outra e Marea. Então na questão aí da comparação dos motores e dos modelos, eu posso dizer para vocês que aqui tem um pouquinho só de conhecimento, tá? Então vamos lá! A Hunter 350 pessoal, ela é a moto mais confortável, da Royal atualmente. Ela é mais confortável que a Emarea, ela é mais confortável do que a Meteor, do que a Classic e também qualquer moto da linha 650, que é a Interceptor e a GT. Isso se deve muito por conta da ciclística da moto. na 350 Hunter, você tem uma posição de conduzir a moto onde seus braços ficam bem relaxados ali. Apesar de ela ter uma pegada mais urbana, meio hold, seria assim? Ela tem uma pegada que é incrível como ela é confortável. Isso também se deve ao seu banco, que é um banco meio largo, sabe? É um banco que até falei em meus vídeos, eu não sei como é que os indianos conseguiram casar tão bem o estilo de uma moto urbana na retro com um banco tão confortável, tão anatômico e também por conta da pedaleira, que é uma pedaleira centralizada onde seu corpo fica ereto e as suas pernas e os braços relaxados. Então, é uma experiência muito gratificante quando você está pilotando uma Hunter 350. Até mais gratificante e prazerosa do que uma Meteor. Ainda mais que no trânsito de São Paulo, né? E a vantagem que tem nesse motor 350 da Hunter até, do que no motor da Himalaya 411, primeiro que é a confiabilidade do motor 350. A gente sabe que o motor 350 não costuma apresentar problemas como apresentaram os 411 da Himalaya. E outra coisa também é a sua eficiência energética. Ele é um motor que esquenta bem menos, então ele é ideal para esse trânsito urbano no dia a dia, que um calor desse, a Himalaya esquenta muito as pernas e o motor 350 não. E além disso, tem também a sua eficiência energética. Ele é um motor um pouco mais econômico do que o próprio 411 da Himalaya. Então, por isso aí, a gente já tem uma combinação muito boa de conforto, economia e o prazer de você poder andar na moto, né? E olha que eu sou um fã da ciclística da 350 Meteor, né? Pessoal, antes de continuar aqui, eu quero dizer para você que seguro, seguro é só com a Soul Wind Seguros. A Soul Wind Seguros é a corretora que segurou a minha badeada de dominar 200 em menos de 20 minutos, depois que eu mandei a nota fiscal. E foi também o melhor orçamento que eu achei em 5 cotações que eu fiz. Soul Wind Seguros. Pode entrar em contato aqui com o retor Santana. Diz que é do canal do Rick e do Papo na Moto, que você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo. Seja de conforto e de qualquer lugar do Brasil. Soul Wind Seguros. Até me deu a ideia de fazer aqui o Merchandas Soul Wind, que passou por mim aquela Hornet barulhenta. E essa é uma moto, como tantas outras aqui em São Paulo, que é muito pisada, né? A hora que eu vi a Hornet, já lembrei logo do Santana, da Soul Wind Seguros. Vamos lá. Então, pessoal, essas características aí da eficiência, da autonomia da moto, né? São 13 litros, mas é uma moto mais leve. Então ela também se torna mais prazerosa para ser mais leve que uma Meteor. O seu centro de gravidade é um pouco mais alto do que uma Meteor. Você não fica sentado ali, jogando o peso do corpo, distribuindo para o seu cóccix, para a sua lombar. Né? Isso tudo comparando com a Meteor. Porque a Classic 350 não é uma moto confortável. Até me trouxe o seu guidão mais baixinho, pelo estilo da moto, né? A Classic é uma moto que não é confortável. Mas a Hunter 350 vai surpreender qualquer pessoa que fizer o test-ride nela. E vocês vão lembrar do que eu estou falando. Vocês vão falar assim, pô, o Rick tinha razão. Essa aqui é a melhor moto da Arroy do Brasil. Então, além de todos esses critérios que eu dei para vocês, tem também a questão do preço. Ele vai sair aí, a partir de 20 mil reais, a sua versão mais simples, que é com uma cor só, sem o Tripper. E o preço com duas cores e com o Tripper, eu vou deixar aqui em aberto, mas vai ser entre 21,5 e 22 mil reais, preço de site. Eu não vou gravar exatamente o preço, porque é algo que está sendo discutido aí, inclusive ainda hoje, tá? Que não bateram o martelo. Mas vai estar aí em torno de 22 mil reais, que é o que a gente está esperando, né? Pode ser um pouquinho mais pobre, mas eu acho difícil. Vai ser 22 mil e 20 mil reais, preço de site, tá? Então, eu já estou dando o preço para vocês aqui. O orçamento vai ser amanhã, quarta-feira, dia 6. E essa moto, pessoal, é uma moto que vai fazer muito, mas muito sucesso aqui no Brasil. Eu ouso dizer aqui que a Hunter 350 vai vender mais até do que a Meteor. Tanto pela proposta da moto, que vai agradar bastante, o pessoal aqui ainda torce um pouco o olho para a Meteor ou para a Classic, que é um estilo mais retrosão, né? É um estilo mais nichado, assim dizendo. E a Hunter não, ela tem uma pegada um pouquinho mais moderna. O único problema é que eu vejo que a Hunter 350, ela não vai conseguir furar a bolha da Royal. Ela vai atingir um ou outro cato pingado que ainda não está na Royal. Mas ela vai continuar aí dentro da bolha da Royal. Não por conta da moto, por conta da moto ter algum problema de sair da bolha. É porque, infelizmente, o departamento de marketing da Royal Average do Brasil é um departamento de marketing muito fraco, totalmente inoperante. É um departamento que até o Chico Sepulveda fez o vídeo hoje, que é um departamento que sai caro para a marca, né? 5 milhões por ano aí. E os caras, a única coisa que eles fazem é colocar umas fotinhos lá no Instagram e nada mais do que isso. E eles não conseguem conversar com o público que não é da bolha deles. Então, eles têm um baita produto na mão. Eu já testei, eu já cansei de andar com essa moto. Tenho fotos com todas, tenho vídeos no meu Instagram, papo na moto oficial. E é uma moto que tinha tudo para arrebentar a boca do balão. Mas parece, sei lá porque, acho que a Royal do Brasil nem quer vender tanto moto assim também. Eu não sei se tem algum problema de não ter motos para entregar. A Honda chegou no primeiro lote, já é mais de mil motos. Mas eu não sei se eles não têm motos para entregar. Ou se tem o problema aí do PPB lá da adição na Franca de Manaus, que limita essas motos. Eu não sei, gente. Só que parece que a Royal do Brasil não quer vender essa moto, né? Ela não quer. Eu não entendo o porquê. Porque se tivesse o departamento de marketing comprometido com as concessionárias, assim dizendo. Porque, gente, vou contar para vocês. Tem concessionário aqui do Brasil que está tendo prejuízo, né? Está pagando para vender a moto da Royal. Esperando que em algum momento as vendas melhorem aí. Mas o problema não é o concessionário, gente. O problema é que a marca, o marketing não alcança um outro público. Então, aqui no estado de São Paulo é fácil vender. Mas tem outros estados aí que estão penando. E cidades interiores aqui de São Paulo também estão em crise aí, viu? Tem Royal aí que vendedor está tirando só o básico dele. Só o salário mínimo, sem comissão ali. Está feio, né? Uma exceção aí é a concessionária Royal Avent Campinas e Piracicaba. A concessionária Royal Avent Campinas é a melhor concessionária Royal Avent do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora a Sra. Mancaçula, a concessionária Royal Avent de Piracicaba. Localizada no suntuoso shopping em Piracicaba. Vale muito a pena você pegar a sua patroa, a sua esposa e conhecer o shopping em Piracicaba. E sair de lá com a sua Royal Avent. Royal Avent Campinas e Piracicaba. Eu recomendo. Então, pessoal, a exceção que eu sei são os vendedores de Campinas e Piracicaba que estão enchendo o bolso aí. Até conversei com um deles aí que falou pra mim que nos últimos 15 dias a média de venda deles de um único vendedor foi duas motos por dia. Eu falei, caraca, meu. Ele até falou que está trocando de carro lá e ia comprar agora um Corolla Zero. Eu falei, cara, que parabéns, cara. Vocês trabalham bem, né? Então, o vendedor da Royal de Campinas, ah, está todo mundo enchendo o bolso. E de Piracicaba também. Mas só que tem o problema aí que tem outras concessionárias que não estão conseguindo fechar nem as contas do mês, tá? E isso aí eu acho que é o problema do marketing da Royal, né? Porque tem uma baita linha de produtos bons, mas não consegue comunicar pra todo mundo. Tem muitas pessoas que nem conhecem. E a Royal hoje só é conhecida aqui no Brasil por conta dos nossos vídeos no YouTube. Porque se não fosse a gente aqui no YouTube mostrar a marca, ela seria tão conhecida como a Souza Motos, né? Estaria no limbo aí, porque o departamento deles aí de marca do Brasil é ridículo. Mas o problema é deles. A minha parte eu estou fazendo. Então, eu concordo aqui com o pessoal que reclama bastante com relação aos preços. Mas os preços da Hunter 350 vão ser um preço que pra mim estão de bom tamanho. O grande problema vai ser aí o suposto frete que cada concessionária vai adotar, né? Lembrando que a concessionária Royal de Campinas e Piracicaba, no dia do lançamento, dia seguinte, já vão ter lá as motos pra vocês poderem fazer o test-ride e vai ter o melhor frete do Brasil. Isso aí o dealer me garantiu, que ele vai batalhar pra ter o melhor frete do Brasil. Então, vamos ver o que vai nos aguardar aí. Mas uma coisa é certa, gente. A Hunter 350 é uma moto incrível e vai ser muito difícil alguma pessoa que andar nessa moto não querer comprar uma, de verdade. Uma pegada aqui pro dia a dia, pra São Paulo ou pra qualquer cidade, né? Uma pegada urbana. Gente, parece que está saindo de casa não pra trabalhar, mas pra passear. A moto é incrível. A moto é incrível. É diferente da Meteora. A sensação de andar nela é muito diferente da Meteora, né? Então, vamos aguardar aí. Amanhã é o lançamento. Já tenho diversos vídeos com essa moto pronta. Primeiro do Brasil, né? E o pessoal fala que a ROI do Brasil me odeia, cara. Que é isso. O pessoal lá gosta bastante de mim. O único que realmente eu tenho as críticas não é como pessoa nem nada. Mas é pelo trabalho que eu acho que é um trabalho muito amador. Um trabalho muito fraco pela grandeza da marca. E dos profissionais que trabalham na ROI do Brasil, que são profissionais cabaretados, com excelente currículo, né? Inclusive do CEO. Muito bom também. É o trabalho do marketing. É muito fraco. Não tem nada contra as pessoas de lá. Eu nem conheço, né? Pra ser sincero. Mas eu acredito que o trabalho deles é muito pequeno. É muito fraco, sabe? Não consegue vender um produto maravilhoso. Entregar a experiência pra uma pessoa de fora da marca, né? Isso cabe a nós aqui do YouTube. Mas é complicado. Mas a Hunter vai agradar muitas pessoas, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Vou parando por aqui. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like. Ative o sininho. Será me ajudando? Diz nos comentários se vocês acharam. Qual que é a expectativa pra vocês aí da Hunter 350 nessa série que nós estamos fazendo, que se chama Hunter Week. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu! Tchau!